Olá estudante, seja muito bem-vindo ao curso de capacitação em tecnovigilância. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre os desafios de fazer gestão de queixas técnicas e eventos adversos dentro dos hospitais, dentro dos estabelecimentos assistenciais de saúde. Vem comigo, meu nome é Milton Polo Antônio Júnior, sou engenheiro clínico de formação e é um prazer estar aqui com vocês para trazer um pouquinho da vivência de dentro de hospitais para que a gente possa juntos fazer uma melhor gestão de queixas técnicas e eventos visando sempre a segurança do paciente. Bom, existem vários atores dentro dos hospitais que juntos trabalham visando a segurança do paciente. É importante destacar aqui a equipe de gestão de risco e a segurança assistencial. Por quê? Porque ela é espinha dorsal dentro de um hospital que visa, através de suas ações, fazer todo o mapeamento, identificação e análise e avaliação dos problemas, de tal forma que a gente tenha um monitoramento e uma comunicação efetiva para uma melhoria contínua, sempre buscando mitigar os eventos. Então, essa equipe tem um trabalho extenso, desde análise de prontuário, entrevistas, discussões, análise de filmagens, que muitas vezes é necessário para a gente poder identificar um problema. Lembro que em uma determinada situação dentro do hospital, foi através de uma filmagem que nós identificamos que um evento relacionado a uma bomba de infusão tinha ocorrido devido a um enfermeiro ter tropeçado num fio do equipamento. A gente só conseguiu identificar isso puxando nas filmagens. Registros de manutenção também é importante. Nós vamos lá na frente falar um pouquinho sobre isso quando a gente analisar a árvore de chical. Acho que não é só olhar para a manutenção quando a gente pensa em mitigar um evento de forma efetiva. Temos que olhar para todos os seis enos de chical. É importante também buscar entrevista com o paciente, com os familiares, buscar uma segunda opinião, analisar e revisar os processos. E também buscar revisar as literaturas, fazendo levantamento de treinamentos, capacitação e também fazendo as análises das vigilâncias, vamos falar assim, mas de toda a documentação, dos alertas, enfim, tudo o que pode colaborar para uma melhor segurança do paciente. Essa equipe, a equipe de gestão de risco e segurança assistencial é elementar, fundamental, dentro de qualquer instituição de saúde para a gente buscar implementar uma cultura de segurança do paciente. Como eu comentei, falando de chical há um pouquinho, pensando sobre um evento ou uma queixa, é importante que nós analisemos não somente o problema do equipamento, mas também todos os outros problemas que permeiam, que podem permear aquela situação, aquela ocorrência, se de fato nós quisermos ser assertivos na ação para que aquele problema não mais ocorra. Então, deixo aqui um pedido e uma sinalização do quanto é importante nós olharmos para o ambiente, fatores organizacionais, então, por exemplo, o equipamento deu um problema, pode ser um problema de infraestrutura, uma queda de energia, uma rede de gases, pode ter sido um processo, um método, uma equipe que não foi treinada, um processo que foi mudado e não foi disseminado ali para todo o grupo de enfermagem. A gente sabe que a gente tem um turnover muito alto dentro das enfermagens dos hospitais, em muitos hospitais que a equipe de enfermagem trabalha em duas instituições, então faz dois turnos, tem esse processo físico de estar cansados, e pode contribuir ali, de repente, para um descuido e um evento. Então, tem a questão das medidas, os materiais, mão de obra, ou seja, você tem uma série de elementos que compõem um processo de investigação que precisa ser analisado. Dentro dessa equipe multidisciplinar, nós temos também mais um ator, que é o Núcleo de Apoio Técnico e Educação Farmacêutica, ou, comumente, em muitos hospitais, a gente chama de equipe da farmácia. A verdade é que essa equipe também tem uma colaboração estratégica dentro das instituições. Por quê? Porque é essa equipe que busca padronizar os insumos, que busca analisar a aquisição de medicamentos, aquisição de produtos para a saúde, olhando, tendo aquele olhar para a regulamentação, visando sempre uma qualidade dentro do processo terapêutico e na assistência ao paciente, sem deixar de olhar também para o aspecto de custo, porque por mais que a gente fale de segurança do paciente, e, do outro lado, também tem a questão da sustentabilidade da instituição. Esse núcleo tem uma ação efetiva e extensa, que vai desde estudo de ofertas de novas marcas no mercado, avaliação de solicitações de padronização que chegam, cuidar dos aspectos de segurança assistencial, das propostas que vão de padronização que são demandadas, porque, acreditem, constantemente chegam demandas de padronização de insumo. E é fundamental que a gente tenha esse olhar para a padronização do insumo. Não só para a sustentabilidade da instituição, porque o convênio pode glosar, ou seja, não pagar aquele tratamento do paciente, mas pela própria segurança do paciente também. Então, um material, pega, por exemplo, uma bomba de seringa, que aquela seringa não foi homologada, porque o fabricante, quando ele produz equipamento, aquela seringa, ele produz equipamento, calibrando o equipamento para aquele produto. Então, é importante, aí, depois nós falaremos um pouquinho sobre a engenharia química, é importante que a gente faça a homologação, os testes com aquela seringa que chega, porque, para garantir, de fato, o equipamento vai performar conforme o fabricante. Não vai infundir nem menos e nem mais. Essa é a bem-verdade. Então, cabe a equipe de padronização de insumos, padronização de materiais, ter esse olhar cuidadoso para não deixar que nenhum material entre dentro da instituição que não tenha o registro Anvisa, que não tenha sido testado, que, de fato, não garanta essa segurança assistencial. Então, é muito importante. Então, além disso, eles também fazem acompanhamento de levantamento de queixas técnicas, acompanham os produtos, se esses produtos estão, os insumos, se eles estão obsoletos, ou se tem baixo consumo dentro do hospital, para se agregar, dizer, olha, isso aqui eu não estou consumindo, então eu vou partir para um pré-consumir este, esse aqui está saindo de linha, ou eu tenho relatos de que a qualidade desse produto não está boa, então vamos olhar, ter um olhar diferenciado, vamos buscar uma nova alternativa no mercado. Então, a gestão de risco, junto com a equipe farmacêutica, são fundamentais dentro de qualquer hospital que preze pela segurança do paciente. Falando em equipe multidisciplinar, também tem a questão de avaliação de fornecedores. Então, aqui eu quero destacar para vocês um trabalho de uma organização sem fins lucrativos, um grupo chamado GAP, que é um grupo de avaliação e qualificação de fornecedores. Os farmacêuticos de diversos hospitais se juntam para visitar os fabricantes, para entender o processo de fabricação, armazenagem, a questão de respeito à legislação. Para quê? Para que a gente tenha a certeza de que aquele produto que está chegando na ponta está chegando com a qualidade e com a segurança que a gente espera. Então, é um trabalho muito bacana e se você, farmacêutico, não conhece, convida a conhecer e participar também, porque juntos a gente ganha mais força para trazer para dentro dos hospitais segurança. Segurança para o paciente. Também quero destacar aqui o trabalho extenso da busca por alertas, por desvios de qualidade, sempre olhando para a questão da legislação vigente que essa equipe do Núcleo de Apoio Técnico e Educação Farmacêutica tem dentro dos hospitais. É um trabalho diário de consulta, de verificação e de alerta. Eles estão em constante alerta para que a gente tenha segurança para o paciente. Dentro do fluxo de análise de queixa técnica, dentro do fluxo de análise de eventos adversos, nós temos aqui três atores. O usuário, o enfermeiro, que está lá na ponta, com o paciente, o grupo de gestão de risco e segurança, e o grupo da farmácia. Então, vamos pensar o seguinte, o problema aconteceu lá na ponta, a enfermagem abre uma queixa e direciona para o grupo de qualidade e segurança, que faz aquela triagem e analisa se aquilo de fato é uma queixa, se é um evento, e direciona para a equipe da farmácia. Essa equipe ela verifica essa procedência e abre, tendo procedência, ela abre o registro no Notivisa para o fabricante se explicar em relação ao insumo ou em relação ao processo. Vamos falar assim, porque às vezes acontece da queixa ter um insumo atrelado ou não ter um insumo atrelado, mas de qualquer forma é importante que seja notificado o fornecedor, que essa notificação seja, o número dessa notificação seja passada para o fornecedor porque ele vai precisar se justificar em cima desse número. Então, ele vai ter que entrar lá no sistema da vigilância e colocar o parecer técnico dele em relação àquela queixa e devolver para o hospital essa queixa. Quando ele devolve essa queixa, essa equipe, tanto a farmácia quanto a gestão de risco, analisa essa devolutiva e informa a área que notificou. Eventualmente, pode acontecer de surgir ações, ações de melhoria em relação ao processo, em relação ao produto e é a partir desse olhar vigilante, dessas queixas que são abertas que a gente consegue nós vamos daqui a pouco dar uma olhada um pouquinho na pirâmide de Bird correlacionando com isso. então quanto mais preocupação a gente tiver, quanto mais queixas a gente abrir, menor será o risco de a gente ter um evento adverso, severo, ou eventualmente uma morte de um paciente. Então, quanto mais nós sinalizarmos, quanto mais nós notificarmos, mais segurança a gente leva para o paciente, mais excelência, mais eficiência operacional a gente leva para a instituição. Então, uma coisa está amarrada com a outra. e a gente não pode ter medo de notificar, a notificação é para o bem, não existe culpabilidade, não existe uma perseguição. A gente tem que entender que dentro de um hospital maduro, dentro de um hospital que tem equipes, que tem processos que são maduros, todos trabalham para o bem comum, que é a implementação da cultura, da segurança para o paciente. Não podemos destacar também a questão da ação de campo, que aí entra o grupo de apoio técnico e educação farmacêutica ou a própria farmácia, dependendo do porte do hospital, que acompanha junto com os próprios fabricantes a visita em loco para entender o problema. Muitas vezes o problema pode ser resolvido em loco ou não. Então, se está relacionado eventualmente com uma tecnologia, tem uma adequação da tecnologia ali dentro do próprio hospital, o equipamento que vai para fora, se é um insumo, aquele insumo precisa ser substituído, aquele lote precisa ser substituído. Tudo bem que eles fornecem outro lote para o hospital de produto porque podem perder, mas qual é a ação que eles precisam ter em cima da produção daquele insumo para que não volte a acontecer. Então, é visitar o campo, é o gameback que nós falamos, é visitar o campo, visitar o hospital é de fundamental importância para que eles possam extrair dados e voltar com uma melhor ação, uma ação efetiva para mitigar o evento. Bom, agora nós vamos falar de mais um ator que é a engenharia clínica. Nós falamos do grupo de gestão de risco, nós falamos do grupo da farmácia e agora nós falaremos da engenharia clínica. A gente sabe que as tecnologias elas vêm evoluindo, o nosso mundo vem evoluindo, então constantemente chegam tecnologias novas, inovações, inovações muitas vezes disruptivas que tiram a gente da nossa zona de conforto, mas que permitem ali uma qualidade no nosso dia a dia. Eu digo é isso, que tira da zona de conforto, pega, por exemplo, um aplicativo do Uber que afetou bastante os taxistas, mas agregou muito para a população que precisava ali trabalhar, então sempre tem um algo bom em cima do avanço tecnológico. consequentemente a área da saúde ela acaba sendo beneficiada com esse avanço tecnológico. E a gente consegue então trazer o melhor cuidado para os pacientes através dessas tecnologias que chegam. Cada dia tem, eu costumo dizer que cada dia tem um freco novo surgindo, uma tecnologia nova que a gente tem que se adaptar e conhecer que leva ali uma qualidade no tratamento, uma qualidade no diagnóstico para o paciente é fantástica. Porém, é importante ressaltar que a entrada dessas novas tecnologias, elas nos pedem que nós tenhamos uma atenção redobrada, uma atenção redobrada para o cuidado do paciente, uma atenção redobrada para a segurança do uso daquela tecnologia. Nós vamos entrar daqui a pouquinho, vou falar sobre calibração e o quanto isso é importante dentro de um hospital, dentro de uma engenharia clínica, dentro do processo de segurança do paciente. Então, nesse contexto, a engenharia clínica com seus processos, com sua equipe qualificada, com sua equipe com recursos, uma equipe bem dimensionada, tem por missão junto com essa equipe multidisciplinar, é um processo a quatro mãos e aqui eu destaco mais um ator que é a área assistencial. Então, se você é da área assistencial, entenda, a gente não consegue construir uma cultura de segurança se você não tiver conosco nesse barco. É um barco com quatro remos, a gente precisa de vocês, porque o processo de segurança do paciente começa lá na ponta. Então, não adianta que nós tenhamos ferramentas, nós tenhamos recursos, se o usuário da tecnologia lá na ponta não tiver aquele senso de preocupação. Então, a engenharia química trabalha em conjunto com a equipe de qualidade de segurança, com o núcleo de segurança do paciente, com as áreas assistenciais, para quê? Qual é a nossa grande missão dentro do hospital? Implementar uma cultura de segurança do paciente. A engenharia química acaba permeando todas as áreas. Então, ela está sempre participando de um comitê. é um comitê de qualidade de segurança, é um comitê de radioproteção, é um comitê de padronização, a gente também participa do comitê de padronização de materiais, comitê de gerenciamento de risco, esse que avalia queixas técnicas, eventos adversos, e avaliação tecnológica em saúde. Cabe aqui destacar que o risco começa a ser mitigado na aquisição. Na hora que você analisa a especificação técnica daquela tecnologia, e não estou falando só de ver se tem registro Anvisa, é fazer um benchmarking mesmo, é olhar para ver se tem queixas relacionadas ao uso daquela tecnologia, para que a gente consiga colocar para dentro do hospital uma tecnologia segura, uma tecnologia que vai de fato ser efetiva ali no cuidado do paciente sem o risco de um evento ou de um problema que possa complicar ali o tratamento do paciente. Então perceba que não exige só a engenharia clínica, é uma equipe multisclinar que trabalha pela implementação da cultura de segurança do paciente. Bom, nós, como engenharia clínica, nós temos um olhar para que? Deixas técnicas, que eventos adversos? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É diferente quando a gente fala o que é um evento adverso, o que é uma queixa técnica. Veja bem, um evento adverso é um problema que aconteceu com o paciente. O equipamento estava em uso com o paciente e deu problema. Portanto, se houve dano ao paciente, é um evento adverso. Nós estamos falando do passado, aconteceu. Agora, não aconteceu, mas eu estou olhando para o equipamento e eu sei que se eu não tomar uma ação, vai acontecer. Bom, então é uma queixa técnica. Então, a gente está olhando para o futuro. E isso é diferente, nós vamos olhar daqui a pouco, de manutenção corretiva. Existe dentro de uma discussão dentro dos hospitais que, geralmente, as engenharias clínicas, o setor que cuida da manutenção de equipamento médico, possui um sistema onde os chamados são abertos para que a gente possa verificar esses problemas. E o usuário, muitas vezes, ele usa o sistema de notificação para abrir um chamado de manutenção. Gera uma gordura no sistema de notificação, gera um trabalho muito maior de análise desnecessária. Portanto, aqui, nesse momento, o objetivo é estabelecer também conceitos. Porque na hora que você, que está dentro de um hospital, for abrir uma queixa técnica ou um evento, você sabe exatamente qual é o caminho e não abra o que for de manutenção como queixa ou evento. Bom, lembra da pirâmide de Bird? Então, o que Bird fala? Quanto mais nós nos preocuparmos com notificar, ou seja, abrir queixa, porque a queixa técnica, lembra? Não aconteceu. Pode vir a acontecer. é futuro. Então, quanto mais queixas nós abrirmos, quanto mais notificações nós fizermos, de novo, eu ressalto a importância desse processo ser construído de forma madura, não é culpabilidade, a gente está trabalhando para a implementação da cultura da segurança do paciente. Então, quanto mais queixas nós tivermos, menor serão as chances de um evento adverso. Então, juntos pela segurança do paciente. Beleza? Bom, eu havia comentado sobre a questão da manutenção corretiva e de queixas técnicas. Existe uma diferença entre uma coisa e outra. Então, vamos pensar no curso sobrano. Houve dano ao paciente? Sim. Evento adverso. Não houve. Próxima pergunta. Pode acontecer o dano? Ou seja, pode vir a causar dano? Sim. Portanto, queixa técnica. Agora, se não teve dano e não pode, não tem a probabilidade de vir causar dano, é manutenção corretiva. É usar o sistema que a engenharia clínica tem para abrir um chamado para verificar o problema do equipamento. Então, é importante a gente diferenciar esse conceito e eu acredito que esse curso sobrano acaba ajudando nesse sentido para simplificar o entendimento. Bom, vamos trazer um case de bomba de infusão para diferenciar o que seria uma coisa de outra. Vamos imaginar que a gente tem uma bomba que ela apresentou um erro de medicação durante a infusão. Se foi durante a infusão, foi com o paciente por tanto evento. Mas, vamos imaginar que essa bomba está alarmando bolha durante o preparo do equipamento para o paciente. Durante o preparo, você não colocou ainda no paciente. Você precisa segregar aquela bomba, encaminhar para a engenharia clínica a avaliar, mas abrindo queixa técnica, porque o equipamento poderia ter levado uma condição insegura para o paciente. Não está alarmando bomba, alarmando bolha, perdão. Então, se ele não está alarmando bolha, qual é o risco de uma bolha entrar na corrente sanguínea? Total, né? Pode matar um paciente. Então, se o sistema de alarme do equipamento não está reconhecendo bolha, é importante que a gente segregue e encaminhe para a engenharia clínica. Teclado danificado. Eu já vi casos do pessoal pegar a caneta, pega um monitor muito paramétrico, até mesmo uma bomba de fusão que tem aquela membrana, e o pessoal pega a caneta e fica usando a caneta para manusear a programação. A ponta da caneta for a membrana, a gente não faz isso não. Não dá. Danifica o equipamento. E aí, na hora que o paciente precisa, a gente não tem. Então, isso pode levar a um evento? Não. Mas, certamente, é uma manutenção que precisa ser corrigida. Então, aqui eu ressalto também a questão do zelo pela tecnologia. Então, não use caneta para ficar mexendo ali na membrana da bomba de fusão ou do monitor que vai danificar e não vai ser legal. Bom, aqui eu trouxe até para a gente conversar um pouquinho porque eu sempre achei muito curioso. Toda vez que acontece um evento adverso, ah, chama a engenharia clínica, ah, porque o equipamento, ah, porque, mas será que só foi o equipamento? Será que só o equipamento é o agente causador do problema? É por isso que existe a árvore de, a pirâmide, a espinha de peixe, de chical, para a gente poder avaliar todos os parâmetros. Então, por exemplo, de fato, o equipamento, ele pode apresentar um mau funcionamento, ele pode estar com desidaste de peça, pode ter fragilidade ali na usabilidade, e quando a gente fala de usabilidade, engenharia de fatores humanos, aí cabe nós, lá da ponta, cobrarmos o fabricante para produzir uma tecnologia que seja capaz de impedir o erro humano. então, quando a gente fala de engenharia de fatores humanos, é isso, o equipamento vem de fábrica já ali com seus guarde-reios para a gente não sair da pista. E é muito importante, lembra lá atrás, quando nós falamos de ação de campo do fabricante, ele vira em loco e vê o que está acontecendo, porque às vezes ele está lá, ele projeta, mas ele não está na ponta-venda, então a gente tem que convidá-lo para que eles possam ver ali o problema e buscar uma solução. e a gente ali no final das contas a gente está ajudando o fabricante a produzir um produto cada vez melhor. Outro ponto, manutenção deficiente ou inadequada pode acontecer também, sem dúvida alguma, principalmente quando a gente fala de bomba de infusão, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o desafio de rastrear tecnologia dentro dos hospitais. Essas bombas, elas circulam no hospital todo e na hora que a gente precisa localizar, está onde? Quando o hospital é pequeno, tudo bem, mas quando o hospital é grande, tem mais de 500 leitos, são 5 torres, 10 andares cada torre, aí entra a questão de inovação tecnológica que daqui a pouquinho a gente vai abordar. Bom, e aí, é só olhar para o equipamento? Não, a gente tem que olhar para diversos fatores, para os 6M's de Chikawa, tem que olhar para o meio ambiente, pode ter sido um problema de infraestrutura, como eu falei, pode ter sido fadiga de alerta, ali a... fadiga de alerta tem a ver também ali com o fator organizacional. Quando você entra dentro de uma UTI, o que tem de alarme dentro de uma UTI é absurdo. Aí, ó, lança até um desafio para você que é de vindo de hospital, é ter um comitê específico para tratar de alarmes, porque quando o equipamento vem do fabricante, ele vem com, digamos assim, uma margem de alerta alta. Então, sabe, vamos pecar pelo excesso? Então, ele alarma antes do deveria. Então, imagina um enfermeiro que está lá estressado, que já está vindo do segundo hospital, está no segundo plantão dele, entra dentro de uma UTI, tem ventilador, monitor, bomba, tudo alarmando, 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 e aquela bomba ali, na verdade, não é bem um alarme. O que acontece? Um alarme que tem que realmente ir lá intervir, um fim de terapia ou algum problema que aconteceu. o que acontece? A pessoa banaliza, ela passa do lado e não liga mais, e na hora que dá o problema, ela não está lá. Então, é importante a gente também ter esses sensos críticos em relação à tecnovigilância, olhar para o alarme. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da JCI, a Joint Commission, que ela tem trazido isso aí, ano após ano, esse tema como ponto preocupante dentro dos hospitais. Bom, seguindo, processos. a gente também pode ter problema com processos, então a rotulagem do equipamento, a embalagem. Já tive evento que eu participei, que eu já presenciei, em cirurgia cardíaca, que a ampola da medicação ali estava, eram duas medicações com a mesma ampola, a mesma característica, vamos falar assim. Usar a ampola errado, a medicação errada, o paciente quase pra hora. Então, olha a importância da equipe de padronização olhar para a rotulagem. tem também medida, então a gente olhar o volume que foi inserido ali na programação do equipamento, se ele está diferente do que foi prescrito. Às vezes a pessoa vai lá e na cabeça dela faz um cálculo errado lá e acaba programando inadequadamente ali o equipamento. Materiais, como nós já falamos de insumo, padronização de insumo. Mão de obra, também a gente não pode esquecer sobrecarga de trabalho, viés cognitivos, às vezes a pessoa recebeu o treinamento, não entendeu, erro de programação, desconhecimento, do manuseio. Você sabe o que eu acho muito interessante? As pessoas parecem que têm medo de falar, que não sabem mexer com a bomba. Não pode ter medo, não. A gente tem que ter medo de levar insegurança para o paciente. Não pode ter medo de falar, não sei usar, não sei mexer. Chama a engenharia, chama a educação continuada, vamos aprender a mexer com o equipamento. É importante para a segurança para o paciente. Também tem a questão de déficit de atenção, lapso. Então, tudo isso pode acontecer também. Então, percebam que não é só o equipamento. Tem vários fatores que precisam ser avaliados. Se nós, de fato, queremos levar segurança para o paciente, queremos ser efetivos. Então, eficientes e eficazes. Eficiência, mas eficácia, efetividade. Eficiência, jogo bem. Eficaz, marco o gol. Efetivo, jogo bem, marco o gol. Então, efetividade é a soma do gol. Então, se a gente quer ser efetivo, ter ações que, de fato, levem a mitigar eventos, a gente precisa olhar para os 6M's de Chicago. Bom, ponto de atenção. Quando acontece um problema, seja um evento ou uma queixa técnica, qual deve ser a primeira ação? A primeira ação é se agregar o equipamento. Se tiver insumo, se agregar o insumo. Qual é a segunda ação? Abrir uma queixa técnica. E quando a gente abre queixa técnica, é importante a gente informar o tag do equipamento. Vocês sabem o que é o tag do equipamento? É a placa do carro. É o que identifica, para nós, como engenharia clínica, é o RG do carinho. todo histórico, é o prontuário do equipamento, está ali no número do tag. Todo histórico de problema que aquele equipamento virá apresentar, nós estaremos amarrando naquele registro. Então, quando a gente abre um chamado, uma queixa técnica, um evento, a gente tem que sinalizar qual é o número desse tag, o número de série do equipamento, para que a gente possa rastrear aquele equipamento. Data da ocorrência, hora da ocorrência, detalhes do ocorrido, os dados de programação. Por que é importante fazer isso? Porque, veja bem, tem bombas no mercado que elas têm 24 horas de memória. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, se você não tira o equipamento da área, no dia seguinte, quando você tira e manda para a engenharia clínica, o evento vai dar inconclusivo. Por quê? Porque a gente vai baixar o log, ou seja, todo o extrato, o equipamento, ele armazena, tudo que a gente faz é armazenado na memória, então a gente puxa um relatório para ver o passo a passo de tudo que foi feito de acordo com os horários. E diversas foram, às vezes, que eu puxei o relatório e não tinha, bem naquela data, não tinha nada, porque foi subscrito. Então, de novo, segregar o equipamento, dizer exatamente o que está acontecendo para a gente poder ser assertivo ali na análise e direcionar esse equipamento junto com o insumo para a engenharia clínica, para a avaliação. É trivial o que eu estou falando? É trivial, mas por incrível que pareça, acontece, acontece muito. A maioria dos eventos que a gente não consegue investigar é porque o equipamento não veio, é porque não foi sinalizado qual que é o número do registro. Aí a gente vai para a área... Imagina, um parque... Geralmente, os hospitais têm de 300 a 400 bombas. No sul-libanês, onde eu trabalho, são mais de 600 bombas. Como é que a gente vai achar? É uma agulha no palheiro. Então, a gente precisa dessa informação. Precisa que o equipamento imediatamente seja segregado. Ele não pode ir para o uso. Daqui a pouco a gente vai olhar, quando nós falarmos do ECR, esse ano, esse ano, 2022, num ranking não segregar equipamento que foi em terceiro lugar. Dei um spoiler para vocês, mas a gente vai chegar lá. Bom, o processo de avaliação de queixa técnica dentro da engenharia clínica não é diferente em relação à equipe farmacêutica. Então, o equipamento chega, a gente segrega aquele equipamento, avalia aquele equipamento, encaminha aquele equipamento do fabricante e aguarda o parecer. Se aquele parecer de fato direcionar para uma falha do equipamento, aí a gente abre a notificação, o notiviza, sinaliza para o fabricante para que ele se justifique para a vigilância. Ok? Mas, é importante ressaltar, trazendo o caso da bomba de infusão, aqui, vocês podem olhar ali, são vários os itens que precisam ser checados. taxa de fluxo do volume, função memória, continuidade de fluxo, precisão de fluxo, alarmes de funcionamento, desativação. Então, todo esse checklist, ele é pautado na RDC 519, é pautado na IEC 6161 e também, no caso específico da bomba de infusão, na 14041, que é uma RDC específica para a bomba de infusão ou de seringa. E por que falar tanto de bomba de seringa, bomba de seringa, bomba de seringa? Veja bem, não sei se vocês conhecem, mas o ECRE é uma instituição científica lucrativa americana preocupada com a segurança do paciente. Dentro desse processo, ela avalia todas, e todo ano, emite um report, um relatório, onde ela apresenta os 10 principais perigos associados ao uso de tecnologia para a saúde. Em 2022, está fresco, acabou de sair do forno, bomba ficou em terceiro lugar e em sexto lugar. É a primeira vez em 10 anos que eu vejo num ranking de top 10, bomba aparecer duas vezes. No terceiro lugar, a gente fala de bombas danificadas que podem causar erro de medicação. É a bomba que deu defeito e não saiu da área, continua em uso no paciente. Terceiro lugar, falha em aderir às melhores práticas para bombas de seringa. Podem levar a situações perigosas e erros de entrega de medicamento. Bomba de infusão, bomba de seringa. Só para a gente, existe uma diferença entre uma e outra, mas todas infundem medicação. Então, basicamente, a bomba de infusão, ela trabalha com um sistema de rolete, então é um motorzinho que pressiona ali o equipo, ele vai pressionando e ele vai, portanto, infundindo ali a droga. Já a bomba de seringa, você tem um pistãozinho que aperta aquele êmbolo e a medicação, portanto, vai para o paciente. O nível de precisão da bomba de seringa, ele é muito alto. Por isso que é muito utilizado em pediatria. Também é utilizado para alimentação interal de bebês. E aí, fica uma recomendação fortíssima. Fortíssima. Tenham diferenciação entre fabricantes na hora de falar. Essa bomba é para droga de pediatria, essa bomba é para alimentação. Essa seringa é para droga, essa seringa é para alimentação. Tenham essa preocupação, porque gera evento. Tá bom? Então, basicamente, o que uma bomba de infusão faz, ou uma bomba de seringa faz, é administrar medicação para o paciente a volume e tempo controlados, pré-determinados pelo usuário, pelo enfermeiro que vai ali e programa o equipamento. bom, o ECRI, aqui esse gráfico, ele traz a estatística do ECRI nos últimos 10 anos relativos a problemas com bomba de infusão ou bomba de seringa. Percebam que em 2012 ficou, o problema relacionado a essa tecnologia ficou em terceiro lugar, em 2013 em segundo lugar, em 2014 em segundo lugar, aí teve um ato em 2015 e 2016, depois em 2017 foi em primeiro lugar. em 2018 teve uma folga, em 2019 em sexto, aí chegou a pandemia. Acabou? Os problemas com bombas acabaram? Não. Por conta da pandemia houve uma explosão de outros problemas, mas o problema com bomba continuou e agora em 2022 ele apareceu novamente. Então, aqui eu destaco que 60% dos problemas ao longo do de 10 anos, 60% desse período houve problemas relacionados com bomba de infusão. Então, aqui a gente destaca para destacar para vocês a importância do zelo com relação a essa tecnologia. Vou trazer aqui para vocês um case para a gente poder debater um pouquinho mais. então é o que ele fala lá. Qual é as observações? Então, olha, equipamento danificado. O que ele fala? Ah, ele pode causar um erro de medicação, uma situação perigosa e potencialmente fatal para o paciente. E no caso das falhas difíceis de serem identificadas, ela pode acontecer devido a não ser visível ou o equipamento não disparar alarme. Ou seja, acontece porque o equipamento continua em uso. E aí entra a engenharia clínica como um agente colaborador da segurança do paciente através de um programa de garantia de qualidade e confiabilidade. Quando a gente fala e quando a gente fala de programa de garantia de qualidade e contabilidade, nós estamos falando de novo de seguir normas, recomendações, ADNTs para que a gente consiga implementar um plano de manutenção preventiva, calibração, treinamentos, acompanhamento de queixas técnicas, eventos adversos e planos de ação. Então, perceba que não é só você, fiscal, quando entra no hospital, não é só olhar para o cronograma de manutenção. É entender o seguinte, tá, mas teve algum evento, teve alguma queixa, teve alguma ação para que aquilo não aconteça, acontecesse novamente? Tem histórico de reincidência daquele problema? Então, veja bem, a ação de executar uma manutenção preventiva num equipamento visa não só garantir a disponibilidade do equipamento. O que é disponibilidade? é fazer as intervenções conforme o fabricante preconiza para que o equipamento esteja sempre aliado para uso. Mas quando a gente fala de confiabilidade, nós estamos falando de garantir a segurança do paciente. Eu trabalhei em uma instituição há muito tempo atrás e o diretor virou para mim quando eu apresentei um orçamento de calibração dos equipamentos e ele falou, poxa vida, a gente tem que fazer isso aqui só porque a norma pede, né? Eu, de ponto, vou embora porque não é porque a norma pede. Não é porque a norma pede. Quando você faz uma calibração do equipamento, você checa e tem a certeza de que a resposta que aquele equipamento está dando é a resposta que o fabricante preconizou. Então, veja bem, você vai subindo uma balança, você pesa 90 quilos, a balança tem que pesar 90. Não pode pesar 70. Pega, por exemplo, uma UTI neonatal que uma micro diferença ali de gramagem interfere na administração da droga para a criança. Não dá. Então, quando a gente faz calibração, nós estamos trabalhando em primeiro lugar pela contabilidade, pela segurança do paciente. Então, se você não entende a importância de calibração, eu estou te explicando. Então, faça a calibração, seja com o terceiro ou equipe interna, não importa, mas tenha essa preocupação. Calibração é entrar no avião e ter a certeza que os instrumentos de voo estão lendo e informando adequadamente. Quem sobe no avião sem ter a certeza de que aqueles instrumentos de medição estão funcionando? Eu não subo. De jeito nenhum. Tá bom? Bom, quais são as recomendações que o ECR, então, em cima desses dois problemas, ele nos traz? Ação educativa. Choveu no molhado, né? Ação educativa, tanto para a enfermagem, quanto para a engenharia clínica. No caso da enfermagem, quando a gente fala de banalização de alarmes, então, tem esse senso crítico para que as pessoas não banalizem ali os alarmes. Mas, nós, como engenharia clínica, a gente tem que olhar para a padronização desses alarmes. Ou seja, para que, de fato, aquele alarme represente o problema efetivo que precisa ser visto. o ECR também falou da questão da centralização da tecnologia, de se construir centrais de guarda de equipamento para poder fazer a gestão de empréstimo e tudo. Na prática, não funciona. Isso é muito oneroso para os hospitais. Você tem que ter uma equipe de 24 horas e, assim, o equipamento sai, pega uma boa difusão, ela sai da central de equipamento, vai para o centro cirúrgico e ela não volta para a central porque o paciente desce para a UTI. E aí estão precisando de uma bomba no centro cirúrgico, eles ligam na UTI e levam a bomba para o centro de uma vida central. Então, não é efetivo. Não é um controle efetivo. Então, custa dinheiro, ocupa um espaço gigantesco do hospital que poderia ter mais leitos, Covid, por exemplo, e não é efetivo. Aí eu trago a ideia de nós trabalharmos com rastreabilidade, RTLS. O senhor de Libanês aqui de Brasília implementou o que é o conceito do RTLS. A bomba recebe um tag, um beacon, um chip que conversa com o Wi-Fi e fala estou aqui, estou aqui na UTI pediátrica, estou aqui no centro cirúrgico. Perceba que a partir do momento que a gente sabe aonde aquele equipamento está, porque ele tem um dispositivo que constantemente está falando aonde ele está, você tem, você emitir extravio porque você sabe que como entender o hospital e se ele vai para fora você sabe onde ele está porque tem alguns dispositivos que trabalham via GPS. Só que o mais importante, o mais importante, a gente consegue ter uma assertividade na execução do programa de manutenção preventiva e cabibração. Já houveram eventos, eu tive a infeliz oportunidade de adentrar a uma instituição logo depois que um paciente veio a óbito porque uma bomba parou entre o centro cirúrgico e o UTI no meio do elevador. Parou por quê? Porque a bateria não tinha sido trocada. Lembra dos cinco porquês, mas por que que não foi trocada? Porque a manutenção foi ineficiente. Mas por que que a manutenção foi ineficiente? O equipamento não foi localizado. Mas por que que o equipamento foi localizado? Olha o tamanho do hospital. E aquela bomba que aí fica no armário. Outra coisa, a bomba que está lá na área, ela não pode ficar no armário, ela tem que ficar numa prateleira conectada na tomada. Porque essa bateria tem que ficar em carga. A bateria do notebook, por exemplo, dá para a gente trabalhar o dia inteiro, a semana toda com ele. É só para quando cair uma energia, você não perder as suas informações. então é contingência, a bateria para contingência, para fazer esse deslocamento do paciente. o RTLS, a rastreadibilidade, e tem muitas startups hoje em dia no Brasil trabalhando com isso, permite aos hospitais localizar ali os equipamentos em tempo real, garantindo inclusive redução de custo. Porque essas bombas, muitas vezes, elas vêm incomodar. incomodados têm um valor. De repente, se você consegue trabalhar com menor quantidade de equipamento, você consegue reduzir esse incomodado com uma alocação. E o valor do insumo diminui também, porque você trabalha só com aquilo que você precisa. Então, todo mundo ganha. Sem dúvida alguma, todo mundo ganha. Então, eu não sou muito adepto à cultura da central de equipamentos, não. O outro ponto é em relação às ações de responsabilidade do fabricante. E aqui, eu destaco para vocês vital, alertas de segurança. A gente precisa receber essas informações. Comunicados de end of life, end of service. E olha, os fabricantes falam, se informam, mas não informam. Sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é um dia, a gente vai lá na Invis, a gente entra no site para consultar a tecnologia, para saber lá a rotulagem, para baixar manual. Tinha que ter um campo lá que a gente pudesse saber se aquela tecnologia já tem carta de descontinuidade, de fim de vida. Porque, veja bem, o que é end of life? Eu, fabricante, a partir de hoje, não estou mais fabricando esse equipamento. E o que é end of service? Eu não tenho mais peças, portanto, eu não presto mais serviço. Quando o fabricante ele para de fabricar, ele precisa pelo menos ficar uns cinco anos fornecendo peças. Depois, ele para de fabricar essas peças e aí você está no mar sem vento. Certo? Um veleiro sem vento. Aí você fica à deriva. Então, nós, como engenharia clínica, como hospital, nós precisamos receber do fabricante essas cartas de forma protocolar para que a gente possa não só pensar na substituição, na renovação do parque tecnológico, mas também na segurança do paciente. Porque equipamento que não passa por banutenção, equipamento que não tem peça trocada, equipamento que está ali sem assistência, levam em segurança para o paciente. Então, é importante que o fabricante também colabore nesse sentido. Bom, falando de alarmes, da importância da gente olhar para alarmes, a gente viu que em dez anos foram seis ocorrências, portanto, 60% em relação à bomba. Agora, alarmes, oito, oito ocorrências nos últimos dez anos. E percebam lá, olha, que em 2012, 2003, 2014, 2015, top one. Banalização de alarme, a falta de preocupação com o alarme. Depois, segundo, olha lá em 2018, quarto, 2019, sétimo, 2026. Teve agora esse ano e o ano passado não apareceu, mas se nós não formos vigilantes, e aí eu entro, aproveito o gancho para falar aqui, ser vigilante não é protocolar. A gente não faz vigilância porque o órgão vem e nos fiscaliza, a gente faz vigilância porque a gente se preocupa com o paciente, a gente quer implementar uma cultura de segurança. Portanto, as ações, elas precisam ser contínuas, todo ano, constantemente, mensalmente, dependendo da ocorrência, a gente precisa olhar para o problema. bom, finalizando, eu quero deixar uma mensagem para vocês de que a cultura da segurança, ela não é apenas uma forma diferente de pensar, ela é um modo de sentir, é um modo de agir, e só é possível o engajamento, o envolvimento de todos, 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 dentro da cadeia, dentro dessa cadeia de segurança. Desde o fabricante, que projeta o equipamento, com usabilidade, litigando erro, as agências regulatórias estão sempre ali atentas e trazendo novas, boas práticas para nós, assim como e está dentro dos hospitais, não só a engenharia clínica, não só a gestão de risco, não só o núcleo de farmácia, mas também você que é da área essencial, principalmente você que está na ponta, principalmente você que está na ponta, então juntos a gente consegue implementar essa cultura da segurança do paciente. Tá bom? Vamos lá? A gente conta com vocês, muito obrigado, um grande prazer estar aqui conversando com vocês, um grande prazer poder compartilhar o conhecimento adquirido, aqui está o contato e eu deixo um agradecimento especial para a Bianca e para a Priscila, grupo da farmácia, grupo de gestão de risco, respectivamente, deixo nossos contatos, fiquem à vontade se precisarem de apoio. Tamo junto. Obrigado. e aí e aí e aí Obrigado.